Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sono Daí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica, ó brisa, fica Pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira me escutar E junto a mim queira ficar Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho Daí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra ser um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria Fica, ó brisa, fica Fica, ó brisa, fica Pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira me escutar E junto a mim queira ficar Fica, ó brisa, fica 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 Fica, ó brisa, fica